Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula de estrutura metálica eu vou estar criando uma plataforma da forma mais simples possível para o entendimento de vocês. Nos nossos cursos de estrutura metálica, a explicação com certeza é mais detalhada devido ao tempo, não sei tratar do canal do YouTube, que a gente procura fazer uma coisa mais dinâmica, mas no curso ela é bem detalhada, todos os comandos da parte de estrutura metálica tem um grau de detalhamento bem maior, didática, objetiva, mas bem mais detalhada. Então vamos lá, vamos clicar aqui em peça, vamos no plano superior. Vamos criar primeiro um retângulo, delimitando o tamanho da nossa plataforma, que no nosso caso vai ser 6 metros por 2.400 metros, 2 metros e 40 metros de largura. Vamos lá, definido a dimensão, vou retirar essas linhas aqui que não vou utilizar, agora na construção. no comando padrão linear, eu vou estar pegando essa linha, 3 repetições com a distância de 2 metros. concluí, agora a divisão dos meus perfis metálicos na minha plataforma. Fechei o esboço, vou estar colocando em isométrico, vou na barra na opção soldagem, caso a de vocês não tiveram habilitada, clica aqui em cima com o botão da direita e habilita a soldagem. Então vamos lá, soldagem. Componente estrutural, vamos lá, escolher o componente estrutural da nossa plataforma. No meu caso, eu tenho a minha biblioteca criada, onde eu criei os perfis W, que é o que eu vou estar utilizando, olha, W150 por 13 kg por metro. E vou estar selecionando o contorno, onde eu vou estar utilizando esse meu perfil, olha lá. Onde tem toda uma questão de detalhe de posicionamento pessoal aqui, olha. Localizar perfil, os acabamentos dos cantos, tudo isso aqui. No curso vocês têm detalhado passo a passo e como está utilizando cada um. Nesse caso, eu vou estar utilizando o aparar 45 graus para essa situação. Vou vir em novo grupo e vou continuar aplicando os perfis, já com o acabamento correto para um futuro detalhamento. Também no curso vocês têm todo esse detalhamento, olha aqui o encaixe das ligas, olha aqui. Correto? Fechou. Está aí aplicado os perfis metálicos. Né? Estamos fazendo de uma forma bem simples, tá? Mesmo uma brincadeira. Agora, na aba do meu perfil, eu vou criar o esboço de um círculo, que será nesse eixo que é o meu tubo do corrimão. Então, 2 polegadas, 50.8. Colocar em isométrico para vocês verem melhor. E vou estar extrudando esse meu tubo a 1.200 de altura. Isso aqui, pessoal, estou fazendo de uma forma bem simples. É uma brincadeira que nós estamos aqui, inclusive eu estou usando um tubo maciço, olha. Tá? Não estou usando um tubo DIN. No caso aqui, como é só um exemplo mesmo, não só uma brincadeira, né? Digamos assim. Vamos pegar aqui o padrão linear. Vou estar pegando a direção do padrão. A dimensão da distância do nosso padrão. Agora vocês vão entender, olha. Eu poderia muito bem estar colocando as outras distâncias. Mas, por exemplo, olha aqui, olha. Tá vendo? 4 repetições. Vocês perceberam que a última aqui saiu fora? Como a gente está fazendo como um croquis, como um treino. Eu vou estar fazendo de uma outra forma para a gente ganhar tempo. Então, vamos lá. Então, eu vou deixar 2 repetições, distância de 2 metros. Vou confirmar. Tá ali. Agora eu vou aproveitar aqui, olha. O espelhar. Espelhar em referente a... O plano direito. Deixa eu selecionar. Deixa eu apagar aqui, olha. Seleção. Eu vou selecionar aqui, olha. Corpos a espelhar. Esse corpo. E esse corpo. Correto. Correto? É o ressalto e o padrão linear. Estou espelhando os dois. Olha lá. Agora eu vou repetir o espelhar novamente. Pegando o plano frontal. Selecionando este, este, este e este. Olha lá. Perfeito? Assim, grosseiramente, seria a parte dos pilares do nosso corrimão. Vou colocar aqui na vista superior. Um exemplo, pessoal. Um exemplo simples, tá? Eu estou só fazendo uma espécie de brincadeira. Onde a gente pode estar entendendo a construção. utilizando ferramentas de estrutura metálica. Se vira, eu criei. Na face. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu cancelar. Nessa face, eu vou estar criando um outro esboço. Né? Seguindo aquela face. Do plano pegando o ponto de origem. E abrindo. Só que eu estou trabalhando nessa face. Ou seja, meu esboço está sendo criado nessa face. Nessa superfície, digamos assim, né? Pronto. Olha lá. Agora eu vou pôr aqui os aumentos que vocês vão entender melhor. Pessoal, nos cursos, isso aqui é tudo explicado detalhadamente, tá? Olha aí. Então, eu criei nessa face, ó. Um outro esboço. Partindo do ponto de origem. E vou estar fechando. Pronto. Tá aí. Mesmo processo, né? Deixa eu editar aqui o esboço. Botão da direita. Editar esboço. Apagar essa linha. E apagar essa linha. Não serão úteis pra mim agora. O que que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou... Como a gente está fazendo um... Um treino. Eu vou... Criar... Essa parte que seria a parte superior. Deixa eu pôr na vista aqui no plano. Deixa eu diminuir. Vou fazer... Vista... Plano frontal. Eu vou fazer aqui, ó. Círculo de uma forma. E consiga... Isso, atender a gente visualmente. Vamos lá. Pronto. Então tá ali automaticamente. Eu já peguei utilizando a própria... Largura do... Do nosso tubo. E vou vir aqui em recurso. Ressalto base varrido. Selecionar o esboço. Selecionar o esboço. Que é o círculo. E o caminho que é... O nosso retângulo. Olha lá. Fechou. Pronto. Ficou assim... Um fechamento... Pelo menos não fique feio. E não atrapalha a nossa linha de raciocínio. Lógico que a nível de projeto vocês vão estar fazendo isso aqui detalhado direitinho, né? Com o projeto tudo é diferente. Agora eu vou fazer um outro padrão linear. Com essa direção. Pegando... Esse... Corpo. Que vai ter uma distância de 600. Olha lá que vai dar o ponto médio do meu corrimão. Aqui embaixo o acabamento já não é o mesmo, né? Teria que fazer a linha interna aqui. Mas pelo menos pra gente... Fazer um exemplo assim, tá bom. Qual seria o próximo passo? Uma chapa de piso. Também naquela face... Eu crio... Um outro retângulo... Pegando daquela intersecção... A essa intersecção... A essa intersecção... Com uma pequena extrusão... Um vírgula cinco... Milímetros... Que ficaria sendo a nossa... Chapa de piso. Legal. Vamos pôr aqui nessa chapa uma outra cor. Não, desculpa. Eu ressalto... Que é o ressalto base, né? Que eu vou estar aplicando a cor diferente... Só no ressalto que eu criei. Olha aí. Olha lá. Tá aí. Aproveitando aqui... Vocês já podiam... Criar a folha de desenho... Né? Olha lá. Escolheu o padrão... As opções... Já estão aqui... E era só vocês... Darem continuidade... Na criação... Da folha de detalhe do projeto. No curso vocês têm toda essa parte detalhada... Auxiliando vocês... Para vocês estarem... Para vocês estarem... Concluindo... O projeto. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Nessa aula é isso. Obrigado. Dê uma olhadinha no... Descritivo do vídeo. Editar o endereço... Para vocês acessarem... Para conhecer... Nossos cursos no site. Tá? Quanto a prestação de serviço... Também... De desenho... Vocês também podem estar obtendo informações... Pelo WhatsApp... Ou... Mesmo ligando... E se você tiver interesse... Em ser uma revenda... Dos nossos cursos... Em todo o território nacional... Também é só entrar em contato... Para maiores informações... Tá bom? Então é isso. Um abraço a todos... E até a próxima. Tchau. Tchau.